Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Fanesc, categoria Fanfarra Sênior, município Camasari, fundado em 1º de agosto de 1995, presidente Francisco Alves, regente Henrique Messeis, instrutor de linha de frente, Marcos Montenegro, coreógrafo, o grupo Mó, Marcos Montenegro e Flávia, balizas, Kel, balizador, alei, dirigentes, equipe Fanesc, repertório variado. Com vocês, no terceiro Confacruz, Fanesc! Em julgamento, desculpem, em julgamento, Fanesc, em julgamento, Fanesc, em julgamento! Com o foco não veio, né? Agora que é uma assinante. Agora se torna, é assim. Agora já é valor. Tá tudo, tá pegando os bancos, então. 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 E aí. Aplausos 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 Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri